Bem-vindos ao Vlog da Maria! Olá Maria! Olá Vlog! Então, este é o último dia de aulas, mas este é uma aula que não é para ser presencial mas nós somos chatos somos chatos então fizemos presencial e ali são as nossas amigas Amigas! 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 Ok Olá Vlog everybody! Ok, vamos observar o nosso e depois vamos ser o Spider-Man atrás É um Vlog! É um Vlog meu! É um Vlog! Olá! 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 A turma está muito emocionada hoje porque é o último dia A Maria escreveu 20 e depois escreveu Almov e a nota real é 19,4! Toda a gente teve do nosso grupo de amigas toda a gente teve notas boas Estão visto como é que eu disse? Final das aulas Como é que te sentes? Não se aguentou nas canetas Espero que esteja gravado direito Pronto Nós estamos aqui na aula Corta aí! Minha, minha! Sabe o que é que isto é? O que é? É o que é? É uma gostadora! É Cris está ali toda linda É a nossa professora favorita Cris Gravei a Cris 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu aprendi Eu aprendi Que as ilhas famílias Na 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 Make it aiko I was talking God! Arrum, and my friend I'm the greatest You can be the best You can be the king Kong banging on your chest Stilling the hall of fame Yeah! And the world's gonna know your name Yeah! Eu te amo, Cris! Eu te amo, Cris! Eu te amo, Cris! Acabamos de ser oscados juntos no último mês Diga um tchau, AC Tchau, três anos da nossa vida Então, colegas Nós viemos ao MEC Esta é a minha mãe, diz olá a mãe Olá, filha Batatas suculentas O meu pai está aqui A viver no futebol Como sempre Ah, patrão, não é, pai? O pai não responde O quê? Porquê é que está chateada, Eduarda? Não gosto destes cabelos Porquê que não gostas destas cabelos? Não dão jeito, porque são maltas E o que é que tu és, Eduarda? O que é que tu és? E tu? O que é que tu és? Pô, sou de prestatura média Eduarda é baixo Não me importe Deus fez-me assim E Deus faz cada um ao seu gosto Eduarda é baixo Deixa eu ver o que vai ter que me importar Tipo, câmera lenta Corto as duas, está a ouvir-me a cá I vou sair o . O отmenário ée Então, finalmente é-me, eu não vou, não vou, não vou, pouquinho...